Fala galera, tá mostrando a mochila que eu adquiri pra fazer a viagem lá pra Brasília, no capital MotoIC Essa mochila aqui ela é expansiva galera, olha que bacana, ela aumenta e ela fica mais baixinha também Então apesar do tamanho dela não ser tão grande, né, comparado aí no Palma aí, só pra vocês terem uma noção Ela cabe bastante coisa cara, muito bacana, ela é própria pra prender no banco traseiro, dá pra carregar nas costas também Ela vem as alças, tá vendo, pra você carregar nas costas mochila normal E vem essas cintas aqui que é pra você prender no banco traseiro, passa por baixo do banco, né, e trava ela no banco Então galera, a mochila é bem bacaninha, tá, comprei no AliExpress, acho que eu paguei R$178,00 parece No mesmo anúncio tem lá R$200 e pouquinho, R$210,00 mais ou menos Eles colocam cores diferentes, a única coisa que muda na cor é esse símbolo aqui, aí tem verde, vermelho, branco, não sei o que lá e tal Aí uma das cores, eles colocam mais barato, igual só uma das cores estava R$178,00 e as demais cores R$200,00 e pouco Mas a mesma mochila, tá, mesma capacidade Porque quando você vê o anúncio lá na página do AliExpress, tá R$178,00 Aí você clica no anúncio, na hora que você abre, tá R$200,00 e pouco Só que você clica nas cores, uma das cores vai estar com preço melhor Aí eu leio descrição, tamanho, capacidade, é tudo a mesma coisa Então é uma jogada deles aí, tem que ficar atento, senão paga mais à toa, né E essa corzinha aqui, pra mim não muda nada não Então é uma mochilinha bem bacana, motocentric Aparentemente a qualidade é muito boa, vamos ver, na hora que encher ela e puer pra usar aí Se as costuras não vai abrir, uns trenzinho chinês, você já viu, né Mas pelo preço também, tá top Ela tem uma mação dura aqui e o fundo também é mais duro, tá, tem um material mais rígido aqui E essa lateral também é mais rígida, tem um material rígido até aqui, ó Material rígido, fundo rígido, tem essas duas partes almofadadas aqui na lateralzinha Muito, muito bacana, cara, tem uns bolsinhos aqui, bem, bem legalzinho Aí pessoal, vou tá fazendo a viagem Ela vem uma capa impermeável também, tá, bem legal Capinha impermeável aí Eu vou tá fazendo a viagem, aí eu até separei aqui o que que eu vou precisar na viagem Tá, eu vou ficar lá do dia 26 e 20 Vou chegar dia 26 e voltar dia 30, né Então vou ficar mesmo é 27, 28, 29, 3 dias No quarto dia eu vou tá voltando Então galera, eu coloquei uma calça jeans Pra mim ir no evento à noite Duas bermudas, quatro camisas, quatro cuecas Vou jogar aí também umas três, quatro, meia aí E uma toalha A toalha eu vou levar pequena de rosto mesmo Pra não ocupar muito espaço Eu tô indo pra fazer o rolê de moto Como se diz, não tô indo pra Pra curtir assim, viagem Eu quero curtir o evento Então se tem de roupa eu não esquento muito a cabeça não E levar uma blusa de frito também Que eu acho que lá é frio Essa ela é fininha, cara Mas ela é acolchoada, boa pra cá Esquenta pra caramba Um cinto, um tênis e um chinelo Tá aqui E aí vai uma escova de dente Que você tem um pacotinho Que cabe até debaixo do banco da moto lá Então o básico que eu preciso pra passar esses dias lá É isso aqui, ó Entendeu? Pra mim é o básico Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar na mochila Ver se vai caber tudo, hein Será que vai caber isso tudo aí dentro? Vamos ver se vai, hein Se não for também Eu não testei ainda não Não sei se vai não Vamos fazer esse teste agora, tá? Aí pessoal Coube tudo, cara Ainda cabe mais alguma coisa Você vê que ela Ela tá um pouco murcha aqui ainda Ela não tá totalmente expandida não Ela pode ficar mais esticadinha Então cabe até mais alguma coisinha aqui dentro, tá? Ô mochila me surpreendeu, tá? Me surpreendeu Olha a capacidade dela aí, tá? Tá doido, rapaz Aqui tá mais alto que o tênis Tá do lado de cá, ó Mas aqui, ó Você vê que essa parte daqui expande mais, ó Olha como é que ela tá murcha ainda, ó Essa parte traseira aqui tá murcha Então cabe mais roupa aí Top demais, tá? Tudo aí dentro Show mais show, man Gostei, galera Me surpreendeu Eu achei que não ia dar Dá pra colocar a roupa toda aí Ih, sobrou espaço Do que eu precisava Aí dá até pra levar a toalha grande agora, hein Não precisa nem levar a toalha pequenininha, não Já dá pra levar a toalha grande Muito bom, cara Muito bom, muito bom mesmo Aí tem um esqueminha pra amarrar lá no banco Tem essas Essas tiras aqui, ó E vem umas Essas alcinhas que a gente passa É por baixo do banco do carona E trava aqui Meu banco já tem que ter umas alcinhas pra travar Pra colocar isso mesmo, tá? Então show de bola, tá? Show de bola Surpreendeu aí Sei que tava na dúvida aí Qual comprar a mochilinha Agora não sei durabilidade Mas aparentemente Parece ser muito bem construído O acabamento dela Olha só Muito bem feito Tá? Vamos ver se as costuras dela Vai aguentar mesmo Ó, tem bolsa aqui Aí, ó Tem um bolso aqui ainda, hein Aí Fala pra um celular E vai até lá no fundo, lá Aqui por dentro aqui A parte dura aqui ainda Então tem um bolsinho aqui Que dá pra colocar alguma coisinha no celular Alguma coisa pra se tirar mais rápido Aí, ó É um velcro aqui Top, galera Top, top E pra quem vai levar menos coisa Na hora de fechar aqui Trava com essa cinta aqui Ela fica baixinha É, fica Dessa altura Acho que cabe até um capacete aqui dentro, tá? Trava um capacete Top pra caramba, velho Gostei Me surpreendeu Aí As As cintas pra travar Alça Show É isso aí, galera Fortaleceu o canal Ó, o pessoal perguntar Onde você comprou? Comprei no AliExpress Bateu lá a mochila pra moto e tal Aparece tudo lá Às vezes os caras ficam pedindo link Eu vou pôr link, não Aí é Aí tem ainda Uma aranhazinha aqui Que dá pra prender mais alguma coisinha por cima Ó, bem Bem pensada a mochilinha, cara Bem pensada mesmo Dá pra levar bastante coisa aí, né? Às vezes uma luva Se você quiser pôr aqui Não tá querendo andar com ela Alguma coisinha dá pra colocar Então é isso aí No Mercado Livre tem Só que os caras compram lá na China E revendem aqui Então no Mercado Livre Acho que ela tá uns 300 conto 300 e pouco Eu paguei acho que foi 178 Mas no AliExpress você vai achar Eu achei depois ela até de 158, cara De 158 é 210, 220 parece Mas é a mesma mochila Beleza? Obrigadão aí Não esquece não Deixa aquele like pra nós fortalecer Valeu